Agora a gente vai atualizar os números do coronavírus no Brasil e no mundo. Em todo o país, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde, são 63.100 casos da Covid, com 4.286 mortos. Dados que ainda não foram contabilizados pelo Ministério da Saúde, que registravam até a tarde desse domingo, menos de 62.000 infecções e mais de 4.205 óbitos. A região sudeste concentra ainda a maior parte dessas notificações. Com 1.700 mortes aqui em São Paulo e 645 no Rio de Janeiro. No Nordeste, os números mais altos estão em Pernambuco, com 415 óbitos e também no Ceará, 327 óbitos. Grave também é o quadro do Amazonas, onde 304 pessoas não resistiram, diante também dos hospitais lotados, daqueles problemas de infraestrutura que a gente já mostrou, acabou de mostrar aqui no jornal. E em todo o mundo, gente, estamos quase na marca dos 3 milhões de infectados, um número absurdo, muito preocupante. E as mortes já passam de 2.5 mil mortes. Mais de 2.5 mil pessoas morreram. A maioria nos Estados Unidos, com quase 55 mil óbitos por causa da Covid. Na Europa, a Itália passa dos 26 mil mortos, a Espanha 23 mil, a França 22 mil e o Reino Unido mais de 20 mil vítimas fatais dessa pandemia. Agora a gente fala sobre o cenário internacional, porque o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, voltou a trabalhar hoje. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, o Sérgio Uti. Bom dia, Sérgio. Então, ele já volta com novidades, né? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Bom, o Boris Johnson voltou dizendo que a maré está virando contra o vírus aqui no Reino Unido. Ele que ficou cinco semanas fora de combate, duas semanas isolado, desde que começou a mostrar sintomas. Depois ficou mais uma semana no hospital, três dias, inclusive, na UTI. E depois ficou duas semanas se recuperando na residência oficial dos primeiros ministros, a 30 quilômetros, aqui de Londres. Hoje ele falou para o público britânico, um discurso bem incisivo, pediu paciência. Diz que ainda não há previsão para relaxar a quarentena aqui no Reino Unido. E diz que o país vai passar por cinco testes importantes. Reduzir o número de mortes, proteger o NHS, o Sistema Público de Saúde daqui, para que não haja um colapso no sistema. Disse também que é preciso reduzir o número de contaminações, aumentar o número de testes, isso tudo para evitar um segundo pico do surto aqui no Reino Unido. Como você disse, o país passou de 20 mil mortes nesse fim de semana. E já foram 413 casos de sábado para domingo, um número bem inferior que no dia anterior, tinham sido 813 mortes. Hoje a gente vai saber se essa é uma tendência ou se foi uma redução devido ao problema de notificação do fim de semana, Márcio. Em relação à Itália, Sérgio, por lá já vai começar a relaxar esse isolamento social ou não? Pois é, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conti, já anunciou um plano de saída dessa quarentena. As coisas não vão ser como antes, naturalmente, mas hoje já começam a funcionar o setor de construção civil e aquelas indústrias que trabalham para exportação. No segundo momento, a partir do dia 4 de maio, parques e jardins já vão começar a ser abertos na Itália. E também as outras indústrias vão começar também a abrir a partir dessa data. O primeiro-ministro reforçou a questão da necessidade de se manter o isolamento social, inclusive entre as famílias, lembrando que, de acordo com cientistas do país, 25% das contaminações se dão justamente ali no seio familiar. Ainda sobre a Itália, museus e cinemas vão começar a abrir, a partir de 18 de maio, restaurantes, bares, cabeleireiros, a partir do dia 1º de junho. Nós temos números também sobre a Espanha, que liberou hoje alguns dados desde o início da epidemia. 114 mil pessoas foram hospitalizadas. O país já atualizou os dados de hoje. Foram 331 mortes de ontem para hoje, um dos números mais baixos do último mês. A Espanha, que tem 23 mil mortes no total. E atenção também com a situação da Rússia, que hoje passou a China em relação ao número de casos confirmados. A Rússia já tem 87 mil casos contra 84 mil da China. Mas é bom lembrar que a Rússia, nesse momento, é um dos países que mais fazem testes no planeta. Portanto, é natural que apareçam mais casos confirmados. Márcio.